Amiga, você conhece mesmo um pouquinho? Conheço, por quê? Por que ela tá ali? Bota! Bota o umbigo a tirar minha jo... Boa tarde, me fala um pouco sobre você. Eu não tive aí meu currículo? Sim. Tu leu? Sim. Então me fala um pouco sobre mim, que eu quero ver se... Qual é o seu maior defeito? Sinceridade, né? Eu acho que esse maior defeito não. E eu não tô nem aí, por que que tu acha? Quanto tu recebeu no teu último trabalho? Recebi a por hora trabalhada. E quanto que era hora? 60 minutos. Você trabalhava com o quê? Vontade de ir pra cá. Aqui no seu currículo diz que você tem inglês avançado. Sim. Watson, é? Tu me confundi, porque meu negócio é avançado. Eu não tô entendendo uma coisa que nesse teu currículo. Aqui diz que tu é profissional e revés. Ah, é? É porque de repente eu posso estar aqui conversando contigo? Ah, tia, que eu tô contigo, né? Que a tia que me dá meu emprego, cara? Tu é informática avançada, né? Não, mano. Pô, tu me complica, pô. Como é que a gente faz agora? Eu não tô me contratando pra fazer esse salário. Tu quer informática avançada pra quê? Como você ir pro seu último trabalho com ódio? Fala espanhol? Claro que sim, por que não? Fala livros? Pô, quem que pede isso, hein? Opa, com licença. É aqui que pediram uma porção de... Obrigado, hein? Você trouxe um sorvete também? Não, eu trouxe dois. Quem é isso? Nossa, só esqueci uma parada. Relaxa, amigo, eu tenho. Meninos, eu estou disponível. Meninas também. Arrasou. Eu também. Meninos e meninas, eu estou disponível. Eu acho... Moço, 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 moço. Você quer dois reais ou eu posso dobrar e dar pra próxima pessoa? Quero dois reais. Você não entendeu a brincadeira. Eu vou dobrar e dar pra próxima pessoa. Pode chegar até cem reais pra alguém, entendeu? Quero cem reais. Não, eu só tenho dois reais. Então eu quero os dois reais. Caraca. Meu amor, ele tá chorando. Vai bater, eu acho que ele fez focão. Ai, nossa, isso mesmo. O seu marido que troca as fraldas do bebê? Não, imagina. O bebê que troca as fraldas do meu marido. Ele é muito lindo. Mas é a cara do pai, hein? Nossa, eu ficaria bem frustrada. Porque você carregou nove meses e veio a cara do pai. Não, mas o meu marido é lindo. Eu ficaria frustrada se fosse com a senhora. Já pensou? Vou até bater na madeira aqui. Deus me livre. Tô, tô aproveitando. Porque semana que vem eu já volto pro trabalho, né? Então quando... Nossa, mas que pecado. Você vai pôr na creche tão novinho assim? Não, vou colocar na creche depois da faculdade. É bom, porque com 24 mais ou menos eu acho que é uma idade ideal. Porque creche não é lugar de criança. Já pensou creche com criança? Eu nunca vi. É bom que com 24 ele já paga a própria creche. É uma gracinha. Obrigada. Você só tem ele? Não, eu tenho outros dois, né? Eu tenho três. Nossa! É tudo do mesmo pai? Não, não. O mais velho é do seu marido. E o bebê? Cadê? Não, a gente não vai ter filho. Ah, não? Não. Ah, mas filho é tão maravilhoso. É tão bom. Então tem um em você. Perdeu, 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 perdeu. Você é tão de sacanagem comigo, né? Você acha que vai assaltar quem assim, rapaz? Nem aponta a arma pra mim, pô. Vai de novo, irmão. Vai de novo. Aponta pelo menos. Puta, não dá não. Esses caras... Nem pra assaltar esses caras, sério. Perdeu, perdeu. Passa tudo. Passa tudo. Puta, cadê a animação, irmão? A animação, pô. Perdeu, perdeu. Passa tudo, passa... Você não assusta nem a velha... Deixa eu te ensinar pra você, rapaz. Encontra aí, encosta esse desenho. Encontra, encosta. Na mão, pelo respeito, encosta. Tipo, perdeu, perdeu, perdeu isso aqui. Perdeu. Só que o assalto. Perdeu o carro. Mais ou menos assim, pô. Botar adrenalina no bagulho, pô. Caraca, vai de novo. Mais ouvei. Agora é pra valer, hein? Agora é pra valer. Perdeu, meu assalto. Sai, sai, sai. Você não morreu. Segura, mano. Segura, mano. Segura, mano. Segura. Aí, pô. É que orgulho. Pô, meu Deus. Que bota. Ah, vamos fazer certinho, hein? Pô, irmão. Esqueci a arma aqui, ó. Mano, a rede de neve tá perigosa mesmo. O cara assaltando aqui. Não, mano. Não tô assaltando não. Que isso? Eu só esqueci a chave do carro. Só a chave dentro do carro, cara? Esqueci, cara. O pior de tudo, que eu já tô tentando há muito tempo. Mas meu braço não chega lá. Aí. Não chega. Eu falei pra esse animal que é só pegar a chave, cara. Ah, mas é fácil falar porque tu tá aí dentro. Gente, olha aqui a flor que eu achei. Que linda. Nossa, que linda. Nossa, que linda. Dá pra caramba. Ô, amigo. Ah, é. Pronto. Vamos se casar. Que isso? Eu namoro. Ah, então você não ia pro casamento, né? Se fosse assim. Casamento aqui é uma praça. Ah, praça. Tá ficando bonito. Caraca, Léo. Botou mais um pra pista, manhã. Pô, só mais uma, meu irmão. Pô, parabéns. Estourou uma boa. Mais um, obrigado. Pô, tô procriando, né? Mais um aí, aí. Mais um. Tá um garotão aí. Herdeiro aqui, ó. Esse aqui é meu campeão. Car de pista que tá vindo o outro. Vai dar atenção só pro outro. Não, não, não. Esse aqui é meu campeão, pô. Daqui a pouco é tu. Tá vendo que tá namorando também, né? Tá com a garota aí, né? Pô, daqui a pouco vai dar orgulho pro teu pai, filho. Tu vai ver que na vida é isso aí. Tá grandão. Nem me lembro. Quanto dia eu tenho, filho? Trinta e cinco. É, trinta e cinco? Tá mais velho que eu, né? Tchau. 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 Cara, tudo bem? Deixa eu te perguntar. Tá tendo o que aqui, cara? Que eu não sei. Eu passei aqui agora e vi que tá cheio de gente. A festa? Nem sabia o que tava tendo. Cara, é que eu vim de carro. Não sei se você percebeu. É por isso que eu tô perguntando. Mas obrigado, viu? Tamo, gente. Vai virar vagabundo? Não vai ser nada, né? Desse jeito aí você vai virar lixeiro. É, né, Tia Valquira? Ó, como é que eu tô hoje, Tia Valquira? Vai tomar no olho do buraco do tento do vagabundo. Vai, sai de frente da minha casa. Corre, corre, corre. Eu tô com 90 anos. E se parecer ainda um rapaz, eu tenho vontade de ter uma trepada. Como foi, velho? Tá viajando? Abre essa porta aqui, mulher. Abre essa desgraça aqui, velho. Filha da... Aqui, polícia. Não corre, ele ajuda aqui. Vou pegar lá, ó. Ih, rapaz, onde ele ia estar? O maldito... Ele é... Ele é muito rápido. Acabou meu plantão. Acabou meu plantão. Acabou agora. Vai ficar feio na frente dela. Que revisão vai estar passando aqui agora, rapaz? Aí, senti até a perna agora. Anso. Arrascaeta? Você nunca mais encostar um dedo em mim. Você nunca mais encostar um dedo em mim. Ouviu? Vai chorar pra mamãe agora? Tem marcado, você vai ganhar a conta. Eu fiz, que é água? Quero não, trouxa. Ô, Fipa, que isso, grosseria? Eu pedi, tio? Só, só, o que você pediu? Ô, valeu, Deus, abençoe. Nossa, nossa. Vai chuva, hein, tio? Tem marcado? Eu acho que não vai, não, parça. O que você acha, Vitor? Você acha que vamos chover, mano? Vamos chover, ó. A gente vai contar piada um pro outro. Quem rir primeiro vai levar um chute. Mano, o que é um pontinho amarelo no céu? O quê? Um salgadinho, uma chips. Pulando de paraquedas. Mano, eu gostava mais de você quando você não tinha cabelo. Por quê? Porque agora não dá mais pra você fazer cosplay de professor Xavier. Vira homem, porra. Gente, desculpa chegar atrasado, mas... Amor, eu queria te falar uma coisa. Tava planejando isso faz um tempo já. Ai, mentira. É, é isso mesmo. Galera, tem que cantar a música do cantor que apareceu aqui em cima. Errou, vai apanhar demais. Não adianta chorar. Vou bater muito. Errou, apanhou. É sim. Caraíbi, 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 caraíbi. Ai, caraíbi, caraíbi. Eu tô cantando, porra. É aqui. O quê? Ai, não, olha. Oxi, mano. Gente, é só a Laula. Abalei. Ai, ai, calma aí. Calma aí. Não me bate com muita força, não. Tenho uma dali. Ok. Ai, já se ferrou. Ei, peraí. Ai, tu tem que ver logo. Eu tenho que ver quem é a pizza. Zé. O que é? É, you bitch, hein? Paradinha. Errou. Eu não consegui.